Música Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, estamos no pátio da Prefeitura Municipal, onde se agromera uma quantidade imensa de pessoas, para o retorno do prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Música Amigos da Nova TV, vocês acompanham imagens do pátio da Prefeitura Municipal, e agora vocês acompanham a chegada do prefeito Demerval Barbosa Moreira, no pátio da Prefeitura Municipal, onde um verdadeiro vai e vem da Prefeitura de Nova Friburgo, o prefeito afastado da cidade, Demerval Barbosa Moreira Neto, conseguiu voltar ao poder. Vamos ouvi-lo agora, o que o prefeito Demerval tem a dizer à nossa população. Podem tentar de novo, o que eu estava pensando, mas eu preciso da ajuda de todos vocês, como faz isso? Eu era vice-prefeito, tive a oportunidade de ser prefeito no momento que a cidade mais precisou. Vocês acompanham imagens da Prefeitura Municipal, o prefeito afastado da cidade, Demerval Barbosa Moreira Neto, conseguiu voltar ao poder, hoje é o prefeito novamente da cidade de Nova Friburgo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amigos da Nova Friburgo, logo após as 4 horas da tarde, uma outra liminar, voltou a afastar o prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto, e mantendo em si o prefeito que se encontrava em exercício, Sérgio Xavier. Hoje é o prefeito novamente da cidade de Nova Friburgo. O afastamento de Demerval Barbosa Moreira Neto foi determinado pela vara cível de Nova Friburgo. Os advogados de Demerval garantem que vão recorrer à decisão. Cerca de 90 minutos foi o tempo que durou a passagem de Demerval Barbosa Moreira Neto pela Prefeitura da nossa cidade. Lembrando então que o nosso telefone é 25229058, o nosso site é www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV, nossa força, a nossa voz. Nova TV, nossa força, a nossa voz.